A de vida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha aturou, suta vai Pode ir, pode ir com a buceta, no peru que te machuca A de vida no caô, ela quer mexer com a bunda Pode ir com a buceta, no peru que te machuca Pô, 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 pô de cabuceta, no peru que te machuca Ela tá sentando na piroca ligada em 200 fuzis Ela não para de sentar, ela não para de sentar, ela não para de sentar, ela não para de sentar É isso aí que tá tocando, essa mina que é embraçada E tá bem, daquele jeito que o pai se amar Você tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque tava deslocada Aqui no palito se amar Vem, daquele jeito que o pai se amar Você tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque tava deslocada Aqui no palito se amar A tem vida no carro, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no palito, piranha aturou, suta vai Fode, 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 fode Fode cabuceta, no peru que te machuca Fode cabuceta, no peru que te machuca A tem vida no carro, ela quer mexer com a bunda Fode cabuceta, no peru que te machuca Fode cabuceta, no peru que te machuca Ela tá sentando na piroca ligada em 200 fuzes Ela não para de sentar, ela não para de sentar, ela não para de sentar, ela não para de sentar É isso aí que tá tocando, essa mina que é embraçada Vem, daquele jeito que o pai se amar Você tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque tava deslocada Aqui no palito se amar Vem, daquele jeito que o pai se amar Você tá gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque tava deslocada Aqui no palito se amar